Perla, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga-me. Quando mostrar a biópsia, você já vai para falar o resultado, o diagnóstico? Já vão saber? Não. Não saber se eu emendo com a... Não, é. Tá, então beleza. Tá gravando, Perla. Podemos começar? Podemos. Gente, boa noite a todos. Vamos começar mais uma sessão nossa de caso clínico de terça-feira. E hoje a gente tem o super prazer de ter aqui para relatar esse caso a doutora Perla, que é nossa companheira lá do Ambulatório de Hepatologia, a nossa famosa casinha das hepatites. A Perla nem sempre pode estar aqui, porque ela tem compromisso nas terças à noite, mas hoje ela nos deu o prazer de estar aqui. E temos como convidada a doutora Marta de Gute. É um grande prazer receber a Marta aqui. Prazer é meu. A gente não conhece, Marta tem mestrado, doutorado pela Medicina USP. E ela atua lá, no momento, como médica assistente do Ambulatório de Doenças Autoimunes e Doenças Metabólicas. É uma super hepatologista. Então, é muito grande estar contando com a Marta hoje pra brilhantar aqui a nossa discussão. Então, Perla, palavras... E doutor Caio, né? E o doutor Caio sempre. O Caio tá sempre. Eu vou fazer só um parênteses aqui, que eu já contei essa história pra muita gente, mas talvez alguns não conheçam que a doutora Sheila Sherlock, quando veio aqui no Brasil, a grande autora do primeiro compêndio de hepatologia, uma médica inglesa maravilhosa, ela falou uma frase que a gente nunca mais esqueceu. ela falou assim, diga-me quem é o seu patologista e eu te diga-me se você é um bom hepatologista. E é a pura verdade. A gente vê isso no dia a dia. Se não tiver um super patologista que conhece fígado ajudando a gente, a gente faz tudo errado. Então, o Caio tá aqui pra nos ajudar. Com certeza. E eu tenho a sorte de tê-lo em dois locais do meu trabalho. Então, é abuso do Caio. Matiçula. Então, vamos lá. Boa noite. Bom, a gente vai estar hoje falando de um caso que a gente acompanha justamente na casinha, lá no ambulatório de hepatologia da Unifesp. O meu nome é Perla, sou médica lá da casinha e também da equipe da gastroenterologia da Santa Casa, que é o outro lugar onde o abuso do Caio. Esse paciente que a gente vai estar falando hoje é um paciente de 20 anos que vinha com uma história de um distúrbio psiquiátrico desde a infância. Bom, é um paciente do sexo masculino, com 20 anos de idade, natural e procedente de São Paulo, pardo e estudante. De história, ele vinha sem nada de queixa gastrointestinal. Na verdade, tinha sido encaminhado de um outro serviço de hepatologia por conta do relato de que em exames de rotina realizados para acompanhamento devido ao segmento desse quadro psiquiátrico, havia sido notado um aumento transitório, auto-limitado das aminotransferases. Nesse momento, ele não tinha nenhuma sintomatologia associada e nessa ocasião, até por isso que tinha sido feita, efetuada a coleta dos exames de sangue, ele recentemente tinha introduzido a fluoxetina no seu tratamento. E foi, então, interpretado como uma possível hepatopatia medicamentosa na ocasião e suspenso, logo em seguida, a medicação com rápida melhora desses exames. Mas, por conta dessas alterações, acabou sendo referenciado para a equipe de hepatologia, para uma melhor avaliação. Ele negava a história de icterícia, colúria, acolhia fecal, febre ou qualquer outro sintoma associado. E, de antecedentes, ele e os seus pais, na verdade, referiam que ele havia sofrido uma anóxia neonatal e, desde a infância, havia sido notado um déficit intelectual diagnosticado pelo neurologista com uma oligofrenia. Associado a isso, ele vinha também, desde a primeira infância, apresentando um quadro, um transtorno psiquiátrico mal definido, como um transtorno de ansiedade e depressão. E é um quadro esse que se exacerbou a partir dos 12 anos de idade. Então, o que tanto o neuro quanto o psiquiatra dele referiram e os seus familiares é que ele era bastante agitado na infância, tinha um quadro ansioso e que se exacerbou principalmente aos 17 anos, depois que ele começou a trabalhar e abandonou inicialmente até os estudos. Além disso, os pais referiam para a gente que ele havia apresentado três internações prévias por um quadro atribuído a uma crise conversiva, onde ele tinha desmaios, mas perdas de nível de consciência, mas que nessas ocasiões eles referiam que ele tinha um fechamento ocular, sem perda de tônus, sem liberação espinferiana, com grau variado de rigidez e sem movimentos tônico-plônicos, sem movimentos anormais. Além disso, não tinha nenhuma alteração de sinais vitais e logo após, quando ele acordava, ele ficava mais agressivo, mais agitado, por isso muitas vezes, nessas três vezes, precisando ficar inteirado por mais tempo, fazendo medicações sedativas para ele se acalmar. De antecedentes pessoais, não tinha nem nada de nota de outras comorbidades, negava vícios, uso de outros medicamentos que não as medicações psiquiátricas, chás, os suplementos. E de medicações, nessa primeira ocasião, que ele passou em consulta conosco, ele estava fazendo uso da amitriptilina, ketiapina e clonazetol. Além disso, ele tinha como antecedente familiar, só os pais com sanguíneos, eram primos de terceiro grau, tinha uma irmã saudável, assim como os pais. Ao exame físico, na primeira consulta, não tinha nada digno do paciente, não. Ele é um paciente bem longelinho, bem alto, e tem 1,95, é magro, sem alterações de exame físico abdominal, ou sinais vitais, nem estigmas de hepatopatia crônica, nada disso. Vamos começar? Então, só vou resumir aqui que o Edu acabou de entrar. O rapaz, jovem, com um déficit cognitivo, alterações neuropsiquiátricas desde a infância, que foi vítima de uma anóxia neonatal, e que vinha piorando nesse quadro neuropsiquiátrico, principalmente de agressividade após os 12 anos, por causa disso, foi medicado com fluoxetina, e nessa ocasião apresentou um aumento transitório de aminotransferase, que melhorou como a retirada da medicação, e apresentavam os quadros conversivos, os quadros de agitação, agressividade, e isso se mantinha. E é isso que temos de história do reperto. Acho que é isso. Isso. Então, eu vou amolar de novo a Marina, a Marina, minha querida Marina. Oi, doutora. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. A Marina falou hoje que, a partir das cinco, ela já começa a ficar taquicárdica e com tremendo de ansiedade. Sim, eu imagino. Ela é um gatilho traumatizada. Brincadeira. Que diagnósticos você consegue fazer para esse paciente? Tanto em relação a essa alteração enzimática, como o quadro, assim, em geral? O que você dependeu aí dessa história? Bom, doutora, a doença neurológica, ao meu ver, pode ser percebida, pode ter sido, pode ter acontecido por conta da anóxia. A princípio, eu pensaria. Uma anóxia poderia dar tanto alterações de retardo, então, esse retardo mental, se considerar que ele teve quadro convulsivo, pode dar isso. Em relação à alteração das enzimas, como foi algo transitório, eu havia pensado inicialmente em uma dílhe mesmo. Mas, olhando de uma forma, assim, um pouco mais superficial, um paciente com, que tem pais consanguíneos, se ele persistir, se ele mantiver a alteração, né, hepática, e a alteração neurológica, ainda mais com pais consanguíneos, a primeira coisa, eu acho que eu pensaria que a gente sempre costuma associar a doença de Wilson, né? A verdade é muito rara. Eu não consegui fazer outra associação, por enquanto, eu não sei. Ótimo. E você tem ideia se florecetina pode dar dílhe? Psicotrópicos, em geral, eu acredito que sim, mas a florecetina não me lembra. Alguém quer dar uma opinião a mais em relação ao que a Marina falou? Doutora, ele tinha história que a gente... Tá dando pra ouvir? Tá, dá pra ouvir. Ele tinha história de hipoteirista quando ele nasceu? Não tinha nenhum relato. Por que que você perguntou isso, Mariana? É porque eu lembro de um caso de um paciente jovem que a gente discutiu que ele tinha um aumento da experiência, da experiência, não, da Billy Rubini, e ele tinha algumas convulsões também. Aí, eu pensei que poderia estar relacionado. Tá. Mas, Sérgio, só pra esclarecer, as crises eram conversivas ou convulsivas? Conversivas. Então, acho que... Nunca conseguiu evidenciar, ter uma definição diagnóstica pra um quadro de uma crise convulsiva, entendeu? Tá. Ó, só pra responder aqui, eu olhei, eu tô olhando aqui no Rivertox, a floxetina, né? Então, o que que tá falando aqui? Que a normalidade de testes hepáticos ocorrem raramente em pacientes com o uso de floxetina. Menos de 1% das pessoas que usam, né? E se houver elevação de enzimas, geralmente são modestas e não requerem nem modificação da dose, nem descontinuação da medicação. Em raras circunstâncias, pode ter um quadro agudo, clinicamente aparente, com marcada elevação de enzimas com ou sem ecterícia. Então, eventualmente, este quadro agudo, limitado, que pode até ser excêntrico, talvez a gente pudesse mesmo atribuir a floxetina, embora raro, né? Sim. Bom, doutora, é, acho que, mas acho que menos de 1%, pode ser que tenha sido mesmo uma coincidência, então. Eu acho que se pensar em uma coincidência, um acometimento hepático, com alteração neurológica, psiquiátrica, desde a infância, em pais consanguíneos, ele me levaria mais a favor a pensar, então, na doença de Wilson mesmo. Talvez. Certo. E o que que você faria, Marina? O que que você quer ver? Então, ele foi encaminhado pela alteração hepática? Isso. Que foi transitória? Isso, exatamente. Bom, primeiro eu ia acompanhar pra ver se ia... Ele chegou pra nós, aí a gente viu essa melhora rápida, entendeu? Avaliar se tem alteração crônica do fígado, se tem exame de imagem, algum sinal de alteração crônica, e repetir, primeiro, acho que investigação inicial, porque a gente, não é algo que a gente comumente pensa, sempre rastreia o Wilson, assim, mas repetiria o exame, acompanharia primeiro pra ver se persistiria essa alteração ou se fosse algo puntual mesmo. Mas se fosse pensar mesmo em Wilson, primeiro usaria cobre no urinário, no sangue, caroloplasmina cosmática, mas a princípio não seria algo que a gente pensa, não é assim? Então, vamos ver o que você pediu pelas e para ele. Então, vamos começar aqui com os exames laboratoriais gerais, ele, então, quando veio pra gente com essas alterações em março de 2016, foi na ocasião que foi observada, né, a alteração das enzimas das aminotras geraises, então, tinha uma ST de 260 para um normal de 40, a LT de 100, também para um normal de 40, fosfatase, alcalina, gamas de T, normais, assim como as provas de função, mervina, albumina, INR, e hemograma também sem alterações. Ele, então, assim, essas primeiras exames foram vistos em março, ele foi encaminhado pra gente, quando ele chegou pra gente, já sem o uso da fluoxetina, já tinha esse, normalizado os exames, né, aqui em maio, então, já tinha as transaminases novamente aqui normais, de 20, 16, com o restante de enzimas completamente normais, de exames normais. Ele, nessa mesma ocasião, quando já tinha sido vistas as alterações, no momento que tinha, até quando encaminharam pra gente, tudo, no primeiro momento, tinham pedido vários exames já de rastreio de possíveis causas aí pra essas alterações de aminotransferases. Então, ele tinha já historologias virais, hepatite A, B, C, HIV, VDRL, tudo negativo, ou só contato prévio, né, no caso do hepatite A, autoanticorpos negativos, IgG, IgM, normais. Vamos lá. E aí, respondendo o que a Marina pediu, ele veio com essa dosagem aqui de, desculpa, de abril de 2016, de uma celuloplasmina de 9, com um cobre cérebro total e livre normais e o cobre urinário também normal. Aí, lembrando que aí, quando a gente, quando chegou pra gente, ele já tava com os exames normais, né? Uma paradinha aqui e eu queria ouvir da Marta e que você achou desse perfil, você acha que pode ter sido mesmo uma dílhe e aí atiramos no pato, acertamos no ganso, ou isso aqui permite um diagnóstico de doença de Wilson, o que que tá acontecendo aqui, Marcos? É, aqui, eu achei muito interessante, até, é uma frase aqui que a Marina, acho que a Marina, né, que comentou assim, falou, ah, a gente, eu não saio pedindo celuloplasmina pra todo mundo, né? E aí, é que eu acho que é a questão, né? Que, justamente a ideia que a gente tem sobre doenças raras é que elas, elas não escolhem lugar pra acontecer, né? Mas diante de todo o quadro de hepatopatia de origem indeterminada em paciente abaixo de 40 anos é mais ou menos obrigatório, assim como foi feito, foi feito antimusculolismo, com perfil de enzima, foi feito dosagem de GG, foi feito, tudo isso, mas a célula, aparentemente, não sei se ela foi incluída nessa primeira triagem, né? Mas ela, se ela é tão obrigatória quanto também a dosagem da autoxicina, que a gente tem que lembrar dessas condições, né? Eu acho que, talvez ela tenha ido muito direto na doença de Wilson, talvez ligando também a questão neurológica, mas eu acho que a gente está diante de um jovem que fez uma alteração hepática, a gente realmente teria essas duas formas de abordar, uma é pensar, ah, é um quadro agudo, teve um possível fator desencadente, embora improvável, né? A fotocetina é classe C, não é muito associada realmente a essa alteração, e simplesmente fechar, não tem nenhum sinal de comedicidade e vai embora, né? observou, normalizou e vai embora. Mas realmente, principalmente quando chega para uma triagem de um especialista, aí eu acho que é obrigatório você estar diante de um paciente jovem que altera o fígado e que tem um quadro neurológico associado e a gente ir um pouquinho além, né? Acho que aprofundar um pouquinho mais. Mas de verdade, para mim, aqui me surpreende achar essa ferroplasmina baixa, né? Porque eu não sei se eu estou me estendendo muito aqui na discussão, se é essa ideia, mas o que eu penso assim, o quadro neurológico na doença de Wilson, ele é um último, na verdade, é um quadro tardio, né? A doença de Wilson é uma doença que começa no fígado, com o acúmulo no fígado e o primeiro órgão afetado é o fígado, né? Tanto que a idade média, né, de manifestação das doenças da forma hepática, ela é mais jovem do que a forma neurológica, em média, né? Os pacientes de forma neurológica, na nossa série, mais de 100 casos estudados, eram, a idade média é 19 anos, 19,2 anos. E esse paciente, ele já vem com um quadro precoce, né, da noxa neonatal. Então, só por aí, já falar, o quadro neurológico antecede tudo, tem uma causa, tem a noxa neonatal. Então, parece que esse quadro hepático foi pontual aqui, né, e pode acontecer, uma hepatite, enfim, uma alteração de enzimas pontualmente com um paciente que é polimedicado e tal. Então, acho que teria, a gente poderia interpretar dessas duas formas, né, mas aqui, eu acho que essa surpresa, até, né, que a gente encontra realmente uma saroflavina baixa, é o que mostra que a gente realmente tem que estar atento. E se a gente não estiver atento, a gente nunca vai achar a saroflavina baixa, se não estiver pesquisado, né? Então, acho que aqui está de parabéns quem considerou aprofundar um pouquinho mais, apesar de ter sido pontualmente, e achar isso. Agora, o que fazer diante disso? Porque a saroflavina baixa, primeiro, não é sinônimo de doença de Wilson. Lembrando que a doença de Wilson é uma doença do gene ATP7B, um defeito na proteína ATP7B, não é um defeito da saroflavina. e ela geralmente acontece nesse contexto, né? Se for, ter uma plantada baixa e cobre, que pode estar alto, baixo ou normal. E aqui, ele está normal. Aí, a cuprúria, que é também o divisor, né? Dá muito trabalho, o problema que dá muito trabalho de colher e tal, né? Aqui também, a cuprúria baixa, normal, também já, praticamente, você imagina assim, para ter um quadro neurológico, tem que ter muito cobre no organismo, tem que ter muito cobre. Você imagina uma cuprúria muito alta, né? Aquelas, mil, ou pelo menos se quiser um estímulo com a dependência da mina, tá? Então, eu acho que é alto. Então, aqui fica um pouco contraditório, só a saroflavina baixa, né? E essa saroflavina de julho, de 2017, ela é acima de 10, né? Então, ela já é aquela saroflavina que pontuaria um só, nos critérios de Leipzig. E a 9 também, ela já vem abaixo de 10, mas ela também é uma saroflavina que não é como aqueles Wilson que a gente vê que é abaixo de 2, né? É indetectável. Então, como a gente chama atenção, eu lembraria aqui da aceruloplasminemia, né? que também é outro, mais rara ainda, mas existem os heterozigotos, né? E a gente, hoje, tende a valorizar esses heterozigotos, inclusive nos quadros de Nesh, que tem uma evolução mais alterada. Então, talvez esse seja um gene modificador que tem muita importância. Então, lembrar que a saroflavina baixa não é sinônimo de doença de Wilson, né? Então, existe a aceruloplasminemia propriamente dita aqui também da quadro neurológico, né? E talvez essa coisa até eu colocaria isso no diferencial também, né? Porque teria que ter, além do subneurológico, alteração de ferro, né? Com elevação da ferritina, ter anemia, geralmente, que eu peço a atenção aqui, você passou, não tinha anemia. Não. Diabetes, alteração da retina, que também, talvez aqui não tenha sido pesquisado ainda. Mas, realmente, estamos nesse cenário aqui que surpreende, né? O quadro neurológico, a princípio, não está associado ao Wilson aqui por causa da manifestação neonatal. Né? Eu acho que esse seria o, acho que o ponto aqui da discussão. Prosseguir ou parar, né? Eu acho que, eu pediria aqui o anel de carga e flecha, né? A pesquisa dos américos. É, é um caso que intrigante mesmo, né? Porque a gente acaba tendo outras explicações para tudo, mas também pode ser doença de Wilson. Então, é um caso realmente, assim, intrigante, né? Agora, você mencionou, rapidamente, aí, na sua fala, do desafio com depenicilamido. Isso. O que você acha dessa prova? Para que serve? Essa história que só serve em criança, não é fazendo nada de adulto? como é que é que você encara essa prova? Então, essa prova, é que, eu acho que ela, a questão é que ela foi padronizada para criança, né? O padrão. Mas, a gente, na verdade, a gente valoriza muito, porque a penicilamina, o que ela é? É um quelante de cobre. E ela tem o, ela mobiliza o cobre de poçado no tecido. Então, essa resposta, o incremento da cuprúria, a parte da mobilização, ela é significativa. Acontece, porém, que tem uma grande dificuldade aqui, que ela mobiliza também os heterozigotos. Então, teve a tese que o Eduardo orientou, o Eduardo cansado, orientou com a Jaqueline, lá no nosso imulatório, em que eles fizeram o estudo dos pais portadores de doença de urnação. Então, heterozigotos, a CP7B. E existiram pais totalmente assintomáticos, bem sendo essa de Wilson, que mobilizaram níveis acima de 1.400, sabe? Então, a gente sabe que a penicilamina mobiliza o cobre. Agora, eu acho que eu faria aqui, primeiro porque ele é jovem, ficou essa dúvida toda, né? E pra gente ver se ele realmente consegue mobilizar o cobre, que se muda, como é que é o padrão de resposta. Eu acho que seria interessante. ela não é definida assim como critério para adulto, Ele está bem nesse limiar aqui, mas eu acho que seria mais um elemento pra gente colocar na discussão aqui, né? Acho que a doença de urnação tem esse porém, assim, porque, primeiro, tem um gene muito grande. A proteína, dependendo do local da mutação, do consumo de cobre que a pessoa tem na vida, né? Do padrão que ela tem de mutação, ela tem diferentes padrões, né? E é uma coisa também que acumula ao longo do tempo. Então, num paciente de 20 anos, né? A depender do padrão do histórico dele, pode ter essas variações. Então, eu acho que toda essa divisão muito rígida, né? De como é a doença, de quais são os níveis, assim, números, né? Exatos. Eu acho que a gente tem que entender isso como você está pegando um paciente ao longo da vida dele, ao longo de um acúmulo de cobre, né? De uma determinada faixa etária e ter que interpretar isso, assim. Então, eu acho que eu não me prenderia muito a números, mas eu faria o teste para poder entender o quanto ele tem, se ele tem mesmo cobre acumulado, se a gente consegue mobilizar isso. Muito bom. Então, até aqui, continuamos, assim, numa certa dúvida, né? Porque ele só tem a serodoplasma não terada. Por enquanto, a Perla não encontrou mais nada no quadro clínico e diagnóstico dele. E aí, ela foi em frente e o que você fez, Bela? É, só um questionamento, ainda mais agora, com as mudanças de fornecimento de medicamentos que nós estamos tendo, né? Pelo governo, que a gente não está tendo a disponibilização mais da dependicilamina, teoricamente. E aí, mesmo quando a gente quer estar fazendo essa prova, né? De estimular, como fazer? É um grande questionamento, não é o caso dele, que foi lá em 2016, mas que, ainda assim, é difícil, vira e mexe, a gente está conseguindo medicação, né? Para a gente fazer mesmo a prova terapia, né? A prova de estímulo, entendeu? Dá para fazer com triatina? A gente podia padronizar, né? É, pois é. É uma boa ideia, né? É uma questão que a gente vai começar a ter, né, agora. mas vamos lá. Então, continuando aqui, a gente estava aqui nas nossas discussões, bom, o que que foi feito de exames, de investigação para ele na ocasião, pensando justamente, possibilidade de um quadro neurológico ou neuropsiquiátrico, essa saruloplasmina baixa, será que seria uma manifestação neurológica, né, a doença de Wilson? Então, a gente pediu uma ressonância de crânio na ocasião que foi normal. Não nos ajudou muito. Foi feita a avaliação oftalmológica com um oftalmologista, né, a avaliação com uma defenda, que foi negativa para a pesquisa, né, de anéis de Kaiser-Flecher. Eu posso discordar de você e fazer das falas que você disse não ajudou muito? Ah, não, sim. Na verdade, é o contrário, né, se o paciente tem um quadro neurológico, se você está na dúvida de estar Wilson, ele não encontra nada, não encontra hipersinal, né, então, nossa, e mais ainda com a neodicaria e flecha, porque existe uma correlação de quase 100%, de quadro neurológico com o anel de Kaiser-Flecher, mas não se corresponde. A gente encontra o anel de Kaiser-Flecher em mais ou menos 50% dos casos de Wilson, mas nos casos neurológicos é praticamente sinônimo de um com o outro. E nos quadros psiquiátricos puros? É, então, é que é excepcional ter um quadro psiquiátrico puro em doença de Wilson. Na verdade, o quadro psiquiátrico pode eventualmente anteceder o quadro neurológico, na verdade, eventualmente, ele pode anteceder de uma forma mais, essa dificuldade, acontece muito assim, adolescente que muda o comportamento, fica chato, triste, fechado no próprio quarto, tem queda do limpeza do colar, mas isso também meio que parte da adolescência, né, que ele se fecha ou que pode ter essas mudanças ligadas à adolescência. é muito difícil identificar isso como um quadro psiquiátrico e que mudou, quando realmente tem uma alteração que o comportamento era mais acentuado. Nesse menino, é muito difícil, né, porque ele já vinha com uma alteração de base, ele tem uma oligofrenia, né. Agora, normalmente, os quadros psiquiátricos, eles acompanham os quadros neurológicos, a gente tem a forma neurológica e tem a forma neuropsiquiátrica. Agora, a forma psiquiátrica isolada é extremamente incomum, pode ser a abertura do quadro e que vai ser seguida de, pelo menos, uma alteração desfazia, que é a mais comum de todas, né. Maravilha. Bom, aqui, só a gente usando continuidade, ele tinha feito, na época, em 2017, exames de imagem, de abdômen, ultrassom, ressonância, que foram normais, não tinham mostrado nenhuma alteração, e chegou a ser feita, inclusive, uma elastografia. E nessa época, a elastografia hepática tinha vindo, né, com um valor de 6,9 pelo Pascal, equivalente aí a um F1, né, de fibrose, digamos assim. Ah, perdão, pulei aqui. E aí, bom, como a gente estava numa instituição de ensino e essa celuloclagemina mantendo-se, permanecendo sempre baixa, ficou sempre esse grande questionamento, como a gente acabou de discutir aqui, não parecia o quadro neurológico ser nada relacionado a isso, né, ou seja, como a Dra. Lúcia falou, atiramos no que vimos e pegamos o que não vimos, e acabou se pedindo uma biópsia hepática para ele. Ô, Gama, deixa eu ver a sua opinião que você está aí, atento ao caso. Você pediria uma biópsia nesse momento? Qual que seria a sua conduta? Ah, eu estava me perguntando aqui, exatamente porque é um paciente que vinha com enzimas absolutamente normais, né, bioquímica, hepática absolutamente normal. E eu estava vendo o caso desde o início, com a descrição aí do quadro neurológico, e que a ideia era, a princípio, que esse quadro neurológico fosse secundário àquele sofrimento neonatal, a hipóxia, anóxia cerebral. Mas, assim, antes de tudo, a gente sempre fala, mas o médico do dia seguinte e tudo mais. mas, eu sempre lembro de uma aula que, eu acho que foi até, não sei se foi o Betinho que deu uma vez sobre doença de Wilson, a gente conversando e tudo mais, e a gente falando assim, como é importante o exame neurológico desses pacientes, né, a gente atribuir só aquelas alterações que eles têm naquele momento e que é perceptível, ou, não é, naquele adolescente, naquele adulto jovem que a gente tem uma hepatopatia a esclarecer e que a gente inclui doença de Wilson no diagnóstico diferencial, o exame neurológico é bastante pertinente naquele momento, mesmo que você não tenha alterações clínicas perceptíveis, né, então, é, é, buscar o sinal da roda dentada, buscar a hipertonia que esses pacientes podem apresentar só no momento do exame físico, sem que esteja ali com sinais de parxonismo, com tremor não intencional, enfim, então, acho que esse detalhe do exame físico buscando sinais neurológicos escondidos, digamos assim, nesses pacientes, eu acho que é bastante relevante, né, mas a gente já sabe que nesse paciente a ressonância veio normal, o anel de Kaiser-Fresch, que a doutora Marta já falou, que é quase que sinônimo da doença neurológica da doença de Wilson, né, com a relação com a doença hepática, ela é menos frequente, menos de 60% dos casos, né, e aí a gente se depara com um adolescente, um adulto, um jovem desse, com uma celuloplasmina que é 9, depois é 13,5, né, e os testes hepáticos todos normazinhos, parece que aquela alteração anterior foi de fato associada a floxetina, porque depois ele não mantém transaminase, ela normaliza por completo com a retirada da floxetina, e um cobre urinário que é absolutamente muito baixo, e aí a gente pergunta, poxa, que doença de Wilson é essa que traz uma celuloplasmina abaixo de 10 e o cobre urinário não chega acima de 100, né, quanta, a gente geralmente os casos, poucos casos que a gente vê de doença de Wilson na prática clínica, o cobre urinário geralmente acompanha aquela celuloplasmina baixinha, com valores acima de 100. E aí a gente fica, é doença de Wilson ou não é doença de Wilson? E a biópsia hepática, será que ela vai trazer deposição de cobre quando corada com a rodonina? Porque a gente sabe também que numa fase inicial da doença, e principalmente talvez não tendo tanta expressão laboratorial do fígado, será que ele vai ter os achados histológicos que a gente busca? Porque não necessariamente, se eu estiver enganado, doutora Marta e doutora Lúcia me corrijam, é possível que numa fase inicial da doença você não tenha, não é, acúmulo de cobre no fígado e a rodonina pode vir negativa, não é? E a rodonina também não é o marcador exclusivo para a doença de Wilson, não é? Então, eu me pergunto, será que a biópsia hepática desse paciente, não é? Ela tem indicação nesse momento com enzimas normais, mas talvez conversando com a Perla e ela convencendo, eu faria também a biópsia hepática, não sei. Eu, na verdade, eu peguei ele já depois da biópsia. Eu concordo totalmente, Raimundo, porque acho que essa questão de, eu falo assim, nesse momento de pedir uma biópsia hepática, então, venha tudo normal, então vamos para a biópsia hepática. Exatamente. Eu acho que teria uma boa, em relação à doença de Wilson, como eu falei, o cobre começa acumulando no fígado, né? A dificuldade de achar na biópsia, na fase inicial, é porque ele só consegue ser visualizado na rodalina quando ele está mais concentrado nos isossomas, que dá aquele aspecto com os granos, né? Então, se achar, é ótimo. Agora, se não achar, quer dizer, a biópsia seria muito bem indicada aqui nessa dúvida, se a gente tivesse disponível, que eu acho que é meio imperdoável a gente não ter, sabe? Que a gente realmente tem essa dificuldade de fazer a quantificação do cobre no tecido. Do cobre. Porque aí, sim, se tivesse, a gente está muito bem justificado fazer uma biópsia para detectar, se tem aqueles 250 microgramas por grama de tecido hepático seco, aí também define o quadro de doença de Wilson, sabe? Então, acho que essa seria uma possibilidade. Agora, fazer para procurar os grânons na rodanina, eu também acho muito questionável assim aqui, sabe? Nesse sentido de será que, né, a gente realmente seria válido indicar que é biópsia, né? E que é isso, você pode falar isso, né, o médico do dia seguinte diz fato, né? Porque a gente viu, afinal de contas, é um jovem que alterou a enzima hepática, tem uma piora, né, ele tinha uma anóxia, mas ele mudou os padrões de comportamento, né, e o quadro neurológico, o exame neurológico, é isso mesmo, né, o exame neurológico bem feito mesmo, né, pelo neurologista, que seria essencial. A pesquisa dos anais de Kader-Sarcha também, acho que a gente tem que ver se, como foi feito, se foi feito com gente experiente também, né, e tudo, acho que isso, todas essas coisas que podem ser vistas e revistas, né, assim, enfim, nessas situações difíceis, né? Pela, eu vi que no próximo acho que tem o laudo, alguma coisa da biópsia, mas... É, descrito. Não mostra o laudo, não, ele tem a biópsia para mostrar para nós? Sim, sim, para isso está o Caio aqui. Não mostra o laudo, não, vamos chamar o Caio. Pula, para o compartilhamento, né? Ai, meu Deus! Eu acho que é... É, onde eu estou? Olha aí embaixo, na parte do... Na tela do... Na tela do Google. É, tá aí, deixa eu voltar aqui, não. Eu senti com a compartilhação. Foi. Foi. Acho que aparece agora, né? Sim. Então, em relação à amostragem, foi feita uma biópsia cirúrgica, que é uma coisa que eu detesto, mas foi feita. Então, aqui para mostrar, né? Então, no primeiro momento, aqui a cloração do picrossírios. Então, como é uma amostra em cunha, né? A gente vê, é uma amostragem bem subcapsular, tá? Eu deixei até essa foto, para a gente olhar e entender um pouquinho, que as biópsias cirúrgicas, muitas vezes, elas atrapalham um pouquinho, em relação a estadiamento de doença, né? Então, a gente vê que o próprio colágeno da capa, de cápsula, ele adentra para dentro do parente, né? Então, por isso que tem que ter um pouquinho de cuidado aqui, porque, às vezes, a gente começa a supervalorizar esse colágeno, né? Interpretando como uma fibrose, esboçando um nódulo, e, na verdade, é mais uma amostragem por ser subcapsular, eu tenho essa, né? Essa entrada do colágeno da capa. Mas, quando a gente olha mais para dentro da amostra, né? Da biópsia em si, a gente vê que tem mesmo alguns espaços forte que, tem uma expansão fibrosa, e, por vezes, até querendo mesmo emitir séptos. Ora, séptos incompletos, ora, séptos ligando o espaço forte ao outro, tá? Então, aqui, por exemplo, no Maçom, a gente vê que tem um pouco de expansão, e tem mesmo essa emissão de séptos, querendo ligar, né? Aqui, por exemplo, o espaço forte ao outro, né? Então, tem um pouquinho de fibrose sim, pensando mais até mesmo uma fibrose de caráter septal. Então, a amostragem que eu tenho é uma amostragem cirúrgica, né? Uma biópsia em cunha, que, olhando os espaços porta, a grande maioria não me chamou atenção praticamente nada, né? A gente pensando na histologia em si, o normal, então, aqui eu consigo identificar a veia porta, a estrutura biliar, e a arteríola. Não vejo nada de alteração aqui, né? Em relação a células inflamatórias, uma ou outra, um ou outro linfócito, um ou outro plasmose. Não vejo interface. Aqui, mesmo na região periportal, aproveitar que a gente está aqui, a gente não vê, né? Não vejo estetose, não vejo a presença de núcleos glicogenados, né? Que, por exemplo, na doença de Wilson, a gente valoriza muito essa disposição periportal. Não vejo. Aqui, outra área de espaço porta também, não me chama atenção a alteração nenhuma, exceto a fibrose, que a gente já viu, né? Pelas colorações especiais. Um ou outro espaço porta, tem um pouquinho de inflamação, ora por linfócio, ora por neutrófilos, mas uma coisa bem específica, né? Não vejo interface. Um ou outro núcleo glicogenado, mas bem pouco, né? Sem estetose, sem estetose, não vejo estetose aqui. E acho que um, ou no máximo, dois espaços porta, que eu vi, né? Uma densidade inflamatória um pouco maior, né? Um pouquinho mais exuberante. Mas, sem nada de interface, né? Aqui olhando, dá a impressão de ter um pouquinho de interface, mas na verdade são, né? Mais um extravasamento de neutrófilos. Então, acabam sendo, foram achados mais inespecíficos, né? Se fosse pensar num contexto, né? Então, acho que pensaria, talvez numa exposição para a Dili, né? Em relação a diagnóstico, foi liberado com uma hepatopatia crônica, já que eu identifiquei, né? Áreas com fibrose, tanto portal, quanto mesmo, caractérios de padrão septal. Não vi nada de estetose. E pelas colorações, tanto o PERS, que a gente usa para ver, né? Se tem mesmo ferro depositado, foi negativo. a rodanina para avaliar, principalmente o cobre, né? De caráter livre, né? A gente conseguiu, né? Não viu, não tem negatividade. E a orsena, que é para avaliar o cobre ligado à proteína, a gente também viu, né? Os dois mostrando a negatividade, então, não sendo útil, no caso mesmo, para essa investigação, para a doença de Wilson. Enquanto isso. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Caio? O Gama está com o microfone desligado. Essa classificação seria, então, aquela hepatite crônica persistente no passado? Provável, né? Provável, né? Assim, e... Porque, assim, as alterações que a gente vê são poucas, né? Se a gente for considerar um padrão, é muito pouco. O que chama mais atenção é ter essa fibrose, que a gente não vê nenhuma alteração que poderia explicar tanta fibrose. A gente for pensar no padrão... Se for a gente pensar no padrão do Wilson, normalmente, de padrão de doença, eu espero um padrão hepatítico. Sim, sim. Que aí, um ou outro espaço forte ainda vejo um pouquinho de infiltrado, mas muito pouco. Só que as demais alterações, teatose, nucleico de cogenado, não tem mais nada disso, né? Mas tem uma fibrose de grau 2, né? Acaba ficando uma coisa inespecífica. Como é, doutora Lúcia? Não, mas tem uma fibrose de grau 2. Tem uma coisa já de base crônica, que não é uma coisa tão tranquila assim. Não é um fígado só reacional, por exemplo. Então, não deve ter também uma grande... Quer dizer, como a doutora Marta falou, né? Quando o cobre começa a se depositar, não é lá no lisossoma da célula, que você começa a ter os grumos, que você consegue... Que a rodolina defina a presença de cobre, né? E também não é uma grande quantidade dos casos que a gente tem uma rodolina positiva, né? Sim, sim. Até mesmo a negatividade dela, igual a doutora já falou, não exclui, né? Sim. Sim, é por isso que a biópsia hepática deixou de ser um marcador de importância para esse diagnóstico, né? Porque a rodolina, ela não é 100% diagnóstica e, dependendo da fase de evolução da doença de Wilson, eu posso não identificar esse acúmulo de cobre na célula hepática, né? Então, a gente está diante de uma fioca criptogênica em um paciente com charolotransmina baixa. É, porque a fibrose tem, né? Fibrose não, mas é uma hepatite crônica criptogênica. Fibrose tem. Edu, você acha que é o Wilson? Você acha que não é o Wilson? Você gostou dessa biópsia? Seria feito? Bom, é difícil ter indicado mesmo, mas eu não... O fenótipo dele é de PC? Ele é, na verdade, assim... Ele tem só um berço intelectual leve, mas, inclusive, ele já trabalhou como ajudante de supermercados, já, assim... Agora ele está, inclusive, como atleta do grupo paralímpico de atletismo, entendeu? Porque, pela definição de hepatite crônica, ele não teria nem hepatite crônica, né, Caio? Por não ter densidade aumentada de infiltrado inflamatório no espaço porta, né? Tem uma fibrose. Achei muito pouco. Até mesmo, você começa a ver outras células, tem neutrófilo aí junto, que até, como eu não, na época, no caso, não fui eu que vi, né? Até perguntei para a Perla, ah, veio essa biópsia cirúrgica, em que contexto? O paciente, ele fez uma colestectomia também? Porque, como eu achei que tinha um ponto de neutrófilo, aí a Perla, não, Caio, foi só para investigação mesmo. É, porque, na verdade, ele veio, por isso que ele já veio com todos os exames, não, que eu entendi que ele já veio com todos os exames, que ele tinha uma médica de fora, que foi a médica técnica que encaminhou, depois ele lá para o serviço. E aí, quando ele chega para a gente, ele já chega com tudo, né, mais ou menos. A gente até só pediu a revisão dessa biópsia que ele fez fora. Mas foi, a biópsia foi próxima àquela elevação? Não, então, os exames, as alterações dos exames laboratoriais foram em março de 2016. Essa biópsia, só para confirmar aqui, já foi em 2017, exatamente. Eu também perguntei para a Perla, às vezes poderia ser algum efeito que é um ano, mas a menos. Uma coisa mais inespecífica. É, acho que o fibroscã bate com a biópsia, né? A gente não tem antelogia, como a Marta falou, uma coisa meio criptogênica. Exatamente. Eu não sei se em algum momento, fora aquele, em 2016, ele teve outra elevação enzimática, ou se ele persistiu normal, né? Porque... Nunca mais tem. Já posso... Ele teve azar de alguém ter pedido aquela TJRP, né? Feito um exame... Ele teve uma... Ele faz aquela série que atrapalha, né? Aquela meio... Ou ele teve a sorte, né? De pedirem, né? Mas não tem nada mais para justificar uma alteração no metabolismo do COVID do jeito que a gente usa para fazer diagnóstico, né? Mas o que eu digo é assim, talvez por ter alterado ali a enzima, ele passou pelo médico e chegou na mão da Perla, né? E a Perla falou, não vou desistir, né? E aí vou dar sequência, né? Quem sabe? Eu não sei se... Eu acho que... Eu acho que a Marta... A hipocereoplasminemia, ela também define... Com a corolação de ferro negativo, porque ela marcaria uma hemocromatose juvenil, né? Tipo 2, né? Tipo 3, que tem a celuloplasmina baixa. Ou a celuloplasminemia. A celuloplasminemia. Ou, nesse caso, se fosse a célula, na verdade, eu imaginaria que ele fosse um portador heterozigoto, e não um portador da doença mesmo. Mas quando você faz o diagnóstico naquele tipo 2 da hemocromatose do gene... Você está falando da forma juvenil? Aí teria que ter uma faturação com infiltração de ferro maciça. É, então, por isso não tem... A gente não tem nenhum estudo do ferro e não tem ferro no tecido, né? E posso até falar laboratorialmente, eu esqueci de colocar no slide, mas era assim, na ferritina de 56. E a saturação que é o divisor de águas. Geralmente, nessa idade, se for juvenil, então já vem acima de 100%. É muito alto. Não, não usei. Ô, Marta, vamos supor que você não pudesse fazer mais nada. Nesse ponto, fizemos tudo o que tínhamos para fazer. Sim. Você daria a medicação para ele? Não. Daria a alta? Eu posso ser condenada por qualquer coisa que eu responder. Ou você faria o teste, o estímulo com dependicilamina? Ainda valeria a pena? Eu acho que faria, isso sim. Sim. E aí, um incremento maior que cinco vezes, daí vai gerar outra questão, né? Vai tratar? Daí vai ficar tratando? Com que parâmetro? Com que meta, né? Sim, sim. E o tratamento? Mas, eu acho que a gente, é, talvez, se não tivesse, talvez eu pudesse tentar se batalhar a quantificação do cobre no tecido, né? Com essa amostra que foi tirada, ainda mais que foi uma cunha cirúrgica, né? A ver se a gente pudesse mandar para fora, ou, enfim, conseguir que alguém, num laboratório de universitário, algum lugar, alguém fizesse essa dosagem de cobre no tecido, que acho que ela seria também, poderia ser um dado, de onde sai uma coisa nova, né? E eu acho que é isso, e o teste da dependicilamina. Faria sim. Eu faria um estudo genético? É, aí vamos ver o que a Pela fez. Pela, o que você fez? Vamos lá. Não, mas essas perguntas, acho que são super pertinentes, que foram justamente as perguntas que a gente se fez, né? A gente, porque, quando eu comecei a acompanhá-lo, foi justamente, ele já tinha esses exames todos, inclusive, calma aí, deixa eu ver aqui, ela cheia, ele já tinha esses exames, todos e sempre com os exames laboratoriais normais, ó, essa era a minha cara, quando eu liguei o paciente, eu fiquei assim, gente, e aí? Ele tem uma doença crônica, a gente precisa manter um acompanhamento dele, ele tem algo para a gente realmente definir, esse diagnóstico, né? A gente tem que, foi, um mero acaso, ele fez um quadro medicamentoso e ponto. Essa foi a grande dúvida, né? Lembro, sempre a gente tendo essa discussão de, ah, o que a gente faz? A gente dá a aula para o paciente? A gente mantém o acompanhamento? Como é que a gente mantém esse segmento? Só com os exames laboratoriais? E aí, caso eu tenha alguma alteração, a gente intervém? Desculpa. Ou a gente faz a pesquisa genética? Se a gente tivesse a disponibilidade da realização, né? Da pesquisa genética, sempre, cada vez mais, a gente vem observando como a possibilidade da realização, né? dos testes genéticos, que a gente acaba detectando muitas doenças que até então a gente achava, que eram doenças muito raras, mas que, às vezes, nem são tão raras, assim. A gente é que não está diagnosticando adequadamente, né? A gente que não tem o arsenal suficiente para esse diagnóstico. Então, acho que alguns pontos realmente interessantes de discussão aqui do caso, até essa questão da biópsia também, né? Quando que a gente deve biopsiar? A gente deve... Passar de completamente assintomático, a gente deve estar realizando, né? Um procedimento invasivo que vai trazer... Qual a positividade desse exame e tudo mais. Mas vamos lá. Continuamos seguindo o paciente. Aqui são os exames dele. A gente já resolveu. Então, não tínhamos até então... A gente não tinha nenhuma possibilidade de estar fazendo o teste genético. O paciente não tinha condições de estar com o teste também. E a gente, então, achou melhor. Manteu o acompanhamento laboratorial dele. E nos exames laboratoriais desse segmento, ele veio sempre com enzimas e função hepática normais. Cereoplasmina sempre mais baixa, né? E o cobre cérebro total normal e o cobre livre calculado, que a gente começou a ver um pouquinho aumentado, né? Nada tão significativo, mas sempre um pouquinho acima do que se considera a evolução da humanidade. Mais que um cobre urinário normal. A gente não fez a prova de exposição, né? A definição amina. Manteve esse segmento. Até que agora, no início do ano, por conta do quadro neurológico, eu consegui estar encaminhando ele para o centro referenciado de neurologia, testamente, vejo, testamente, um centro mais específico aí de segmento. e o neurologista conseguiu estar, finalmente, realizando o teste genético dele. E ele trouxe para a gente o resultado do teste genético. Quer comentar, Marta, esse teste? Então, aqui o que a gente está vendo é uma forma homozigota, né? Esperado para filhos de pais com sanguíneos, né? Porque, quando a gente fala em uma doença autossômica recessiva, isso é pressuposto que a doença só acontece quando você encontra os dois alelos mutantes. Entre filhos de pais, quando a doença é rara, né? A gente vê, assim, a mutação que acontece aqui, nesse caso, essa mutação que acontece em 16 a cada 140 mil indivíduos. A chance de um encontrar o outro basicamente é só com os casamentos com sanguíneos mesmo, né? Ou a gente vê muito aqui em comunidades de cidades pequenas, onde, no fim, mesmo não aparentadas, sabidamente aparentadas, toda a população é aparentada, né? De longas gerações, vamos dizer assim. Então, tem um efeito fundador naquela comunidade pequena. Então, aqui é isso. Ele fez os pais com sanguíneos e a gente encontra, na forma homozigota, uma mutação que é de borda intrônica, né? É um splicing, uma mutação do tipo splicing que fica bem no sítio de... É na borda, entre o egos e o intro, né? É uma mutação importante, aparentemente importante, do ponto de vista funcional, porque, embasada no fato de que... Eu até chequei também no Min, teve alguns relatos, acho que tem dois, três relatos de casos de Wilson com essa mutação. O grande problema em doença de Wilson é que é uma proteína muito grande, né? Tem várias partes, funções. A primeira parte tem os seis sítios de ligação de cobre, que são redundantes. Depois tem a porção transmembrana, tem a alça transportadora, provavelmente dita, né? Depois... Então, a proteína tem essas várias partes. De acordo com onde acontece a mutação e o tipo de mutação, então, às vezes, é uma mutação que, se for num sítio... São seis sítios de ligadores de cobre. Se só alterar um, talvez a função não seja tão prejudicada. Se já for uma mutação num sítio muito conservado, né? Muito essencial, antigo da parte que é transportadora do cobre, você pode, talvez, ter uma mutação mais grave, né? Mutações que são grandes deleições, que são os top columns, aquelas que determinam uma parada da produção da proteína, seriam mais graves. Mas a verdade é que a gente nunca conseguiu estabelecer dessa forma, né? Que tal mutação corresponde a tal quadro. Tanto que a gente encontra, e tem irmãos, formas muito variadas, vocês devem ver isso, né? Tem irmãos que têm uma forma gravíssima, fulmina, e o outro está lá com 50 anos, muito bem, né? E a gente vê toda a forma de variação. Então, a gente não consegue estabelecer com clareza essa correlação de tipo de mutação, alteração funcional e correspondência com o quadro clínico. Que era o que eu sonhava fazer quando, 20 anos atrás, eu fiz o projeto para o primeiro sequenciamento que a gente fez aqui nos pacientes brasileiros, e a gente não estabeleceu. Mais recentemente, que ainda continua esse desafio, quanto mais se sequencia, mais mutações se encontram. Então, tem mais 800 mutações associadas a doenças e tem mais outras tantas 700 substituições que aparecem nesses portadores que não se sabe o significado dessas trocas que se usavam. Então, a gente tem esse cenário caótico de uma proteína muito grande com centenas de mutações e um quadro clínico também extremamente variável, né? Haja visto esse paciente aqui, né? Então, se não tem assim uma regra, a seroplasina é baixa ou não é. O cobre, pode ser, pode não ser. Se achar, é porque é. Se não achar, pode continuar sendo, né? Então, diante de todo esse cenário, a gente encontra essa mutação, como essa mutação já foi encontrada em outros casos de Wilson, ela é classificada com quatro aqui, né? Porque a classificação vai de um a cinco, onde cinco é comprovadamente patogênico. E essa aqui, provavelmente, porque são poucos casos ainda, provavelmente esse paciente ainda vem para reforçar, né? De que provavelmente já é uma mutação patogênica. Agora, por que que ela causa uma doença nesse paciente de uma maneira tão silenciosa, né? Com pouco acúmulo de cobre, sem ter cobre elevado, sem ter cobre detectável em nenhuma das outras... Agora, está começando a subir um pouquinho, né? A cobre lida. E você já encontra uma tendência a fibrose, e daí, eu acho que, como você estava falando, né, Carla, agora, talvez o fato da gente investigar mais hoje, talvez a gente encontre algum outro gene, algum outro fator modificador que justifique isso para eles, né? Eu acho que, conforme a gente tem mais disponível esses métodos, né? E agora tem gente fazendo exoma para tudo, né? E começa a achar várias coisas, mas o que a gente entende hoje é que a gente é fruto de todo esse caldeirão de mutações que a gente... Nós somos portadores de várias mutações que podem nunca se manifestar na vida, né? E... quando que essa mutação... E fora isso, há mutações que favorecem, que desfavorecem, né? Talvez tem alguma que favoreça a fibrosa hepática com o mínimo de quantidade de acúmulo de cobre, não sabemos o que mais que ele possa ter. O fato é que esse caso é heróico, né? O papel de... Porque a gente teria parado talvez lá atrás na hora que normalizou a primeira enzima, na hora em que, né? A gente não achou nenhuma outra evidência não iria para a biófis hepática. E, a despeito disso tudo, avançou-se muito, né? Avançamos, né? Muito na investigação e chegamos agora nesse... nesse achado, né? Que realmente surpreende e valoriza, né? O próprio sistema de SCORE de Leipzig, ele pontua quatro para quem acha essas duas mutações. E com isso, só isso, independente de tudo, mas é suficiente para o paciente ser considerado portador de doença de uso e ser tratado. Eu acho que o sistema de SCORE ainda pode ser muito questionado ainda, né? A gente sabe, por exemplo, na hemocromatose hereditária que muitos pacientes são portadores da mutação C282Y que nunca vai manifestar, vai ter uma doença significativa, né? Motivo pelo qual não se coloca no teste do pé vinho a pesquisa da HFE, né? Então, quem garante que o fato de que vamos rastrear todo mundo e já acha essa mutação agora, um ou um zígoto, vai sair tratando o bebezinho já ou não, né? Então, eu acho que esse também é outro paradoxo de fazer toda essa, da gente ter toda essa informação e o que a gente vai fazer com ela e quando a gente vai considerar que esse realmente é um paciente que vai se beneficiar de todos os dias um jovem com dificuldades intelectuais, sociais, eventualmente, se comprometer a três vezes por dia, duas vezes por dia tomar um medicamento. Se for trientina, ainda que tem que manter numa geladeira, numa temperatura baixa e tudo o mais que a gente vai modificar na vida desse paciente, né? Agora, supostamente, o benefício aqui a gente tem uma promessa de benefício que seria a parada da progressão da fibrosa. Tudo bem, acho que aqui é o único achado que justifica isso, né? Se fosse só genotipagem e ser a biópsia, aí ia fazer o que também com esse paciente, né? É isso, acho que é o dilema. O que você fez, Pela? Vamos lá. Aí, justamente, o que fazer com essa informação, né? Bom, como já falava pela doutora Marta, a gente utilizando, né, o sistema de, o score, né, de pontuação diagnóstica, de nex, que aí, então, a gente, jogando para o nosso quadro, tentando interpretar que esse quadro neuropsiquiátrico dele possa ter alguma relação, apesar de, radiologicamente, a Neuticauser-Flecher, ele não tem nada desses achados, ele ganharia um ponto. A ceruloplasmina, ele, com a ceruloplasmina de nove, de dez, de doze, né, que ele ganha sempre, que foi sempre observado, ele ganharia um, dois pontos no máximo. Então, só com esses achados, a gente não conseguia estar fechando o diagnóstico, né, de doença de Wilson para ele, o cobre urinário dele era normal, então, a gente não conseguia ter uma definição diagnóstica, por isso que, até então, ele nunca havia sido postado de tratamento, nada disso. Uma vez que a gente teve essa pesquisa genética, só pela detecção em ambos os cromossomas, ele ganha quatro pontos, né, como já adiantado pela doutora Marta, e por conta disso, então, os critérios, ele acaba pontuando aí com seis, cinco pontos, se a gente quiser tirar, né, o quadro neurológico dele, o que por si só, quatro pontos ou mais, já fica como um diagnóstico estabelecido para a doença de Wilson. e nesse caso, com indicação, né, de terapêutica, pelo menos até o momento. Independente, né, do fenótipo, né, ou seja, da apresentação clínica, né, do paciente. Então, por conta disso, a gente não, a gente estava assim, não, não é possível, né, que o cara seja um mozigoto e que ele tenha esse quadro psiquiátrico. Repetimos todos os exames, o neurologista pediu para estar repetindo tudo, repetiu ressonância, pesquisa de anel de Kaiser-Pleche, tudo negativo, mantendo tudo normal. Repetimos a elastografia, que veio até mais baixinha, assim, nada de indicativo de progressão de fibrose, como diz, com o laboratório dele, que não teve piora nenhuma laboratorial da parte hepática, né. e aí foi solicitado o cliente, pensando, então, ele fecha os critérios, né, para o diagnóstico de doença de Wilson, mas devido à falta de dispensação nas farmácias de alto custo, ainda não conseguiu estar pegando a medicação. Ontem, especificamente, o pai dele me disse que finalmente pegou a medicação agora, nessa semana passada, inclusive, exatamente o que a doutra Marta falou, e que aí, que não foi avisado previamente a ele que ele precisava estar colocando a medicação na geladeira, aí ele demorou ainda mais porque ele não tinha levado o isopor e o gelo, para depois ter que ir buscar a medicação e tudo mais. Enquanto a gente estava sem o trientim, foi iniciado o sulfato de zinco para ele, como o único medicamento que a gente tinha disponível para a gente estar fazendo, né, de tratamento para o Wilson. Isso agora no início do ano, né, foi em fevereiro, mais ou menos, que ele começou. E coincidência ou não, mais ou menos dois meses após o início, ele teve uma internação agora, psiquiátrica nova, por uma tentativa de autoextermínio, em que ele tomou várias medicações, mas que ele saiu bem na internação, agora está clinicamente e a parte psicológica dele mais estável. Bom, Marta, eu cheguei a discutir esse caso com a Pela numa ocasião, mas na minha cabeça é que lá um pobre que a gente não encontrou não fazia muito sentido para mim, até eu falei para a Pela, ela falou? Isso, vamos começar o zinco, pelo menos ele para de incorporar mais cobre, mas que lá apareceu uma coisa assim, é isso mesmo, a gente deveria iniciar. eu concordo totalmente com você, exatamente essa ideia mesmo, até porque isso, a gente realmente não viu mesmo, que lá o pobre que teoricamente ele está normal, você vai entrar em depressão, você vai promover uma depressão de pobre que também seria um problema, seria uma coisa para a gente pensar se a gente não vai ser iatrogênico além de tudo, acho que isso é uma coisa assim, para se pensar mesmo, eu também não estou falando, eu acho que é muito bem colocada essa pergunta, eu acho que eu também iria para o zinco, eu concordo com você, Carla, a gente até tinha começado, porque como ele está com o neurologista e o neurologista ele falou, não, vamos começar. Eu acho interessante porque o zinco ele foi descrito pelos holandeses, neurologista, quando eu estou com o neurologista, o Rogenhaz, e eles são grandes defensores do zinco como a melhor escolha para os quadros neurológicos, justamente porque o zinco ele é um indutor de metalotioneína, ele não só impede a absorção intestinal, mas ele também compartimentaliza o cobre que está no organismo, por expressão hepática. Então a ideia de que você não promove grandes mudanças, você só compartimentaliza, você bloqueia, você isola aquele cobre que estaria excedente e tóxico, e eles defendem usar isso não só como um paliativo, como a gente faz aqui muitas vezes, como é o paliativo na falta, quando interrompe a falta da penicilarina, quando a falta argentina, a gente deixa o zinco para segurar, a gente usa também o zinco para as gestantes, a gente usa também para as formas, esses assintomáticos que foram detectados, eu acho que enquadraria ele nesse grupo também e sentiria um pouco mais menos arriscado, visto que é um caso onde se chegou o diagnóstico por maneiras tortuosas, inesperadas, talvez fosse uma via mais prudente, observar, agora, como está com a trentina, eu faria o teste da trentina, da coprúria, e aí, se realmente incrementar, nossa, tinha um cobre oculto, mais de cinco vezes, aí, quem sabe, mesmo assim, eu não sei como é ser o parâmetro, que a gente definiu o momento de que aquela assuntaria o suficiente ou não, mas, teria que ser um caso para estudar, aprender, mas, também acho que se não tivesse chegado a trentina também, acho que eu manteria o zinco com, muito com essa colocação, Maria Lúcia. O que que o, até o neuro que está acompanhando ele, justamente, ele faz exatamente isso, né, que ele prefere começar o zinco inicialmente, porque você tem aí menos mobilização, né, pobre, menos risco, inclusive daquelas agudizações dos quadros neurológicos, né, no primeiro momento, e aí ele, para colocar o quelante, né, colocar a defenção em novo, preferencialmente, até para eles, o triantin, num segundo plano, que aí, por isso que ele tinha feito essa solicitação e que agora ele está conseguindo bater a medicamento. Tá, então, aí começou agora, né? Aí, começou agora, literalmente, essa semana passada. Você vai dar notícias para a gente. É, vamos depois, até nos próximos capítulos. É, todo aprendizado, né? É, foi um caso bem interessante, que realmente, é o que a gente tinha, o que a gente já tinha falado. se a gente for parar para avaliar a evolução toda, eu acho que a gente tinha parado muito tempo antes, né? Se ele teve um aumento autolimitado de transaminase, será que a gente até teria pedido a própria ceruloplasmina? Né? Porque ele, ele melhorou tão rápido, né? Aí, uma vez que, tudo bem, pedimos a ceruloplasmina, ela veio alterada, a gente vai dar continuidade da investigação com todos os outros exames normais, até que ponto a gente tem que fazer essa maior investigação? Eu acho que, até essa discussão é interessante, principalmente, no que é na questão dos rastreios de familiares, também, né? E a nossa pergunta agora, eu acho que vocês rastrearam a família e deve ter consequenidade vários casos. Exatamente. Os pais, eles trouxeram os exames todos normais, inclusive ceruloplasmina e a irmã também. Tudo normal. E aí, justamente, eles vieram até com essa pergunta, mas doutora, a gente também precisa fazer o teste genético? Né? A minha filha precisa também fazer o teste genético? Porque, afinal de contas, ele já, ele tinha feito tudo e era tudo normal, né? Eles são de que cidade? A família, os pais? Ah, dos pais, eu, sinceramente, eu não sei te dizer. Eu vou depois dizer, porque eu sei que ele é daqui de São Paulo, mas eu confesso que ele é. A gente parteia sempre buscando, a gente encontra, às vezes, núcleos, assim, cidades pequenas, no geral, né? De zonas mais... Menos urbanizadas, assim. E aí, é importante rastrear os primos, também, porque, várias gerações de consanguinidades, também, né? Portanto, bastante. Mas, e aí, Marta, teste genético, quem que está fazendo? Nessa família? Nessa família, eu acho que, é, então, a questão é muito ao custo, né? Porque eu faria amplamente, sabe? Esse teste, eu acho, né? Que conforme a gente tem essa disponibilidade de fazer, realmente, a gente está, também estamos nesse aprendizado, né? De surgir esse tipo de caso, assim. Mas, ele é muito divisor de águas, assim, quando tem coisas para rastreamento familiar, né? Para os irmãos e tudo. O que acontece é que esse teste que vocês fizeram, aqui que vocês apresentaram, é o teste de NGS, né? É o teste, é o sequenciamento de nova geração. E é um teste muito rápido e eficaz. Só que, caro. O ideal seria, uma vez que a gente descobre a mutação da família, a gente conseguir fazer, fazer um RTD específico, né? Para aquela família. Nesse caso, os pais vão fazer só uma sonda direcionada para aquela região, o que baratearia muito o custo, né? Embora, a hora que você individualiza também, acaba ficando também tolo, né? Nesses países, assim, quando tem uma mutação, por exemplo, na ilha de Gran Canária, L708P, na Europa Central, H1069Q, nessas regiões, você resolve 80, 90% dos casos só com a pesquisa direta da mutação. Agora, no Brasil, foi também esse objeto de estudo que eu fiz, né? A gente não consegue nada. A mutação mais frequente acontece em 30% dos casos, mas a gente tem um alelo. Aí tem muita, é, 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 a gente não consegue fazer esse tipo de, 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 tem que fazer a NGF mesmo, eu sou o grande defensora da NGF, mês que vem vai sair uma publicação nossa, da nossa experiência de sete décadas aqui, né? E, e, eu acho que o ideal seria se a gente pudesse realmente fazer isso, pelo menos na população muito, muito, extensa. Agora, uma vez conhecida a mutação, aí poder fazer mais diretamente a pesquisa direta. Nesse caso aqui, eu, eu acho que eu faria seroloplasmina, acho que um teste, né? Acho que seria seroloplasmina para a família. Ah, que foi feito. É, aí achou, aí vai atrás. Mas não achou, não sei, descarta, né? Dá até medo de falar descarta, né? Mas, não achou, a gente fica mais tranquila, né? Porque esse é um caso realmente que surpreendeu. Verdade. Doutora Marta, nesse caso, em especial, é decidido o tratamento. Você começaria com que dose de Trentine e o controle da resposta ao tratamento? Você optaria com que marcador? Usaria aquele cobre livre, que está discretamente alterado? Como é que seria o segmento desse paciente? Minha opinião é, eu falei, eu acho que eu não usaria a Trentine, eu usaria os vincos. Os vincos. Eu acho que é o que faz mais sentido. Agora, vamos supor que ele chegasse tomando a Trentine, aí ia ser esse dilema, porque a gente usa, o melhor parâmetro é a cuprúria, né? a cuprúria que a gente visa manter, né? Até no início, em torno de mil, oitocentos, depois vai cair, a gente vai tentar manter, entre duzentos a quinhentos a cuprúria, como meta. Agora, um paciente já chega com a cuprúria baixa, normal, qual que vai ser o parâmetro? Eu realmente não sei, e justamente, é nesse racional que eu questiono muito. Se você não achou o cobre excedente, que cobre que você vai quelar, né? Que meta? E será que a gente não vai estar induzindo uma, uma, uma depressão excessiva, né? Essa é uma questão. E aí, eu acho que eu, eu iria pelo zinco. O cobre livre, ele, a gente, a gente está tendo dificuldades, na verdade, há uns anos, a gente não está tendo isso disponível. É, esses perdos foram descalculados, né? É, aí ele é rático, Às vezes, dá valor negativo, quando a gente infere por aquela fórmula, né? Isso, 325. Ou menos 3,15 vezes a dosagem, e aí vem aquele valor negativo, aí você fica meio sem saber. Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de interpretar também a confiabilidade, né? Mas a gente, podendo também, acho que tudo é válido, né? Ainda mais esse doente que consegue fazer um seriado, assim. Eu acho que teria que, cada resultado, uma interpretação, uma tentativa de entender o racional desse paciente, né? Desse caso específico. Pois é. Muito bom, gente. mais alguma pergunta para a doutora Marta? Qual que é o racional de fazer célula plasmina toda vez? Só tem um, que seria a dosagem do cobre livre. Então, mas você precisa fazer toda vez? Você não pode usar o um e fazer só o cobre total e calcular? Especialmente quando naqueles Wilsons que são, tem uma célula plasmina menor que 2, vem sistematicamente menor que 2, ou seja, virtualmente 0. Virtualmente, o cobre livre é o cobre total, né? Mais ou menos isso. Por isso que eu, esse cobre livre, eu acho que ele, é isso, a dosagem, né, da célula plasmina sistemática é meio um vício, né? Assim, ou, um hábito mesmo, por exemplo, porque a gente, na prática, eu acho que é a cuprúria que o nosso guia mesmo, né? E nem as enzimas hepáticas, no caso de Wilsons, não estou falando desse paciente, mas, a gente, não é como na hepatite automônica, por exemplo, em que, em que a TGP, ela, ela é muito ligada à pessoa da, da inflamação, né? No caso de Wilsons, tem os pacientes que nunca chegam a normalizar e que eles vão sempre oscilar. Então, a meta também não é normalização de TGP e a gente tolera bem essas, essas oscilações, né? Então, eu acho que seria muito mais a cuprúria mesmo. E no rastreamento familiar, basta uma célula plasmina? Então, normalmente, não, né? Eu acho que é uma célula, a cuprúria, né? O cobre, cobre livre, eu acho que, aí, e se possível, também as análises de Cade e Flecha, que são os menos invasivos, né? Eu acho que esse seria o ideal, ainda mais numa família que você já encontrou com seguridade, Mutação no Vigose, eu acho que tem que ser um rastreamento cuidadoso mesmo, né? E a gente ainda vê, ainda hoje em dia, mesmo nos pacientes no nosso ambulatório, a gente ainda vê surgir casos primos, assim, tardiamente, que a gente fala, nossa, mas, a gente lembrou de perguntar, mas, às vezes, os primos estão distantes, então, acho que a gente tem que ser muito enfático mesmo, porque é muito a pena a gente ver, ter um diagnóstico na família e, mesmo assim, chegar em primos cinco, dez anos depois com uma forma neurológica grave, sabe? Então, eu acho que esse rastreamento familiar ainda tem que ser muito enfatizado, lembrando da árvore maior, não só dos irmãos, assim, dentro do núcleo familiar mais próximo, né? mas entender para os primos que, às vezes, moram muitas vezes em cidades mais distantes. O Caio foi, eu tinha até pedido ao Caio para ver se ele separava uma lôminazinha típica de biófice hepática. Eu não sei se vocês querem só aproveitar, né, para a gente estar vendo um pouquinho. Vou mostrar só a rodanina, eu acho. Falou tanto da rodanina. Isso. Vai que o pessoal, né, tem gente que não se conhece. Isso, vamos ver. Rapidinho. Está mostrando, está, né? Sim. Ah, que lindo. Tá? Então, quando a gente tem essa positividade mesmo com o acúmulo de cobre, eu consigo ver bem esses grânulos que ele fica bem com essa coloração avermelhada, né? Então, isso seria uma rodanina positiva. É isso. Muito lindo. Gente, vamos jantar? Vamos jantar. A doutora Marta. Obrigada. Muito bom. Doutora Pela, doutor Caio, foram todos maravilhosos. Muito. Foi um meio bizarro, mas... É. Bizarro. Essa característica, né, Gama? Ela vai atrás e ela... Exatamente. É a primeira vez. Muito bem apresentada. Muito bem apresentada. Muito bem apresentada. Foi ótimo. Uma honra estar aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau, Gama. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Dama, você está pletórico. Vou falar para ele. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL